Quando você anda atrás de um lugar seguro para aplicar bem o seu dinheiro e obter um melhor retorno em conforto, confiabilidade, satisfação, você descobre que a direção é mais pra cima. Aí está o líder, o Monza, o preferido da sua classe. Não há nada por perto com tantas vantagens. Não há nada por perto com tantas vantagens.